Universidades federais têm até a próxima segunda-feira para enviar os dados do Censo da Educação Superior 2013. O Censo é um instrumento de pesquisa que reúne estatísticas das instituições, como número de matrículas, ingressos, cursos de graduação e docentes. Os dados coletados contribuem para o cálculo de indicadores de qualidade. Para mais informações, acesse o site do INEP.